Aquela paz, sem caber Vida feita de atitudes decepidescentes Não julgo pra arrasar, mas pelos antecedentes É quando eu volto a me lembrar, de ter pensado em nem ter feito E me ver, me traz aquela paz Você procura a profissão, eu tenho andado sobrefeito Mas posso te dizer que já não aguento mais Se não, não vou mudar por sua casa, não tem jeito mais Quem é que decide o que é melhor pra minha vida agora? Ouvi dizer que só era triste, quem queria? 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 Me vem com coisas que jamais entenderia Ah, se eu pudesse estar em paz Me livrar do empresário, não te vendo nem assustado E não podendo ajudá-lo, não Mas se eu pudesse estar em paz Mas se eu pudesse estar em paz Ouvi dizer que só era triste, quem queria? Ouvi dizer que só era triste, quem queria? Ouvi dizer que só era triste, quem queria? Um bom 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 Ouvir dizer que só era triste, o que é que ia? Ouvir dizer que só era triste, o que é que ia? Ouvir dizer que só era triste, o que é que ia? Vida a frente de atitudes decepentes céus Não me jogue para as obras pelos seus antecedentes Cuidado com seus passos Versão exclusiva, ZKP Ouvir dizer que só era triste, o que ia?